Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma pão manhã salgada hoje? Ó, essa pão manhã deliciosa salgada, hein? Vamos fazer hoje, tá? Vou passar passo a passo pra vocês, tá bom? Olha que delícia, hein? Ó Muito boa essa pão manhã, hein? Vamos pro passo a passo Bora fazer essa pão manhã salgada Eu já tenho no canal a pão manhã doce, tá? Pão manhã assada doce Agora eu vou passar pra vocês a pão manhã salgada, tá? Que é basicamente, é, só muda, só que não põe açúcar, né? É, então é, eu vou usar pra esse aqui, ó 600 gramas de milho verde ou 6 espigas, tá? 6 espigas, bem granada, né? Um milho bem maduro, tá? Esse aqui até que ele não tá muito maduro, ele tá um pouquinho meio verdinho, tá? Vou colocar só 200 ml de leite Se for, é, mais durinho o milho, você pode pôr mais leite Uns 250 ml, por aí, tá? Então eu vou pôr aqui no liquidificador, né? Esse leite, tá? Eu vou pôr uma colher de margarina, ó Uma colher de margarina Uma colher de margarina Vou pôr duas colheres de café de sal, tá? Duas colherzinhas de café de sal, né? Pra não ficar muito salgada Uma Duas Duas colheres de café de sal, tá? Você pode rechear se você quiser, tá? Colocar Queijo Engliça Né? O que você quiser, tá? Então eu vou pôr o milho Tá? Aqui Pode ser mais Maduro do que esse Fica melhor, tá? Esses espigas aqui eu comprei Mas elas não estão muito Né? Tá mais molinho o milho Dá pra fazer também Mas é melhor ela mais durinha, tá? A gente vai bater no liquidificador Agora eu vou bater no liquidificador, tá? Já bati o milho, tá? E agora eu vou pôr nessa forma, tá? Se quiser pôr numa forma menor Pode pôr Pode ser quadrada Sabe? Como quiser, tá? Agora eu vou despejar aqui, ó Tá? Ó Nessa forma, tá? Eu untei ela com margarina Essa aqui é de 18 por 8, tá? Então Tirar tudo aqui, né? Du Ver o que dá pra tirar Eita Aproveitar Tudo, né? Tá? Se quiser pôr numa forminha menor Também pode pôr Essa aqui ela é um pouco grande Pra esse tanto aqui, né? Dá pra tirar mais Ó Tá? Agora eu vou pôr aqui Se tem uns pedacinhos aqui De queijo prato Eu vou colocar eles, tá? É E é opcional, tá? Se quiser colocar sem nada Fazer sem Só com milho mesmo Leite, né? Eu vou pôr esses pedacinhos aqui Tá? Tentou com essas Esse pouquinho aqui Eu vou aproveitar E vou pôr, tá? Ó Tá? E aí Eu vou levar no forno Por Uma hora A 250 graus Só que antes Eu vou pôr Ó Papel alumínio Duas folhinhas, tá? Duas folhinhas de Papel alumínio, tá? Duas folhinhas Vou pôr aqui, ó Nessa forma, tá? Ó Eu pôr nessa forma Ó Pôr um pouquinho de vinagre, tá? Ó Pra não escurecer a forma, tá? E vou pôr água aqui Já vou pôr água quente, viu? Ó Os dois dedinhos de água, tá? Então vou levar no forno Já está pré-aquecido A 250 graus Tá? Por uma hora, tá? Meus queridos Olha que pamonha, hein? Ó Que pamonha deliciosa, hein? Olha Ó Os pedacinhos de queijo Hum Aqui Olha que pamonha, hein? Olha que pamonha deliciosa, hein? Hum Hum Ó Amonha salgada Delícia Hum 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 Hum